Uma polêmica tomou conta da hora da refeição dos porto-alegrenses. É que uma emenda de um projeto de lei aprovado pelos vereadores da capital proíbe a colocação de saleiros na mesa de bares e restaurantes. A proposta virou tema de discussão, pois divide opiniões. Ridícula. Quem quer comer come, quem não quer não come. É que nem droga. Tu ousa se tu quiser. Eu aprovo totalmente, porque eu sou bem contra o sal, porque não tem nada de bom, só prejudica nada. A emenda de autoria da vereadora Sofia Cavedon institui que bares e restaurantes só poderão disponibilizar o sal quando o cliente pedir. O objetivo é estimular a população a reduzir o consumo do produto. Não é proibindo as pessoas, porque as pessoas são livres para se alimentarem como querem. Mas é atendendo o que diz o Código de Defesa do Consumidor e o que diz o Código do Direito à Alimentação Saudável do país, que fala que o Estado tem obrigação de organizar políticas que estimulem a alimentação saudável e que desestimulem a ingestão de produtos ou de alimentos nocivos. O Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região questiona a proposta e afirma que a nova regra deve atrapalhar a logística de bares e restaurantes. Se o restaurante estiver cheio, pode acontecer no horário de pico das pessoas quererem o sal. Como pediu, digamos que 40 mesas resolvam pedir sal. Então, são 40 pedidos para o garçom trazer na mesa o sal. Então, tem um pouco dessa questão de logística, que parece simples, é só pegar um sal e trazer na mesa. Não é. O que todos concordam é que o hábito de colocar sal nos alimentos deve ser repensado. A quantidade de sal recomendada pela Organização Mundial da Saúde é de 4 a 6 gramas por dia, o que corresponde a uma colher de chá ou então até seis pacotinhos como esse daqui. A explicação dessa orientação está no sódio, que quando consumido em excesso, é bastante prejudicial à saúde. Excesso de sódio, o que vai acontecer? A gente começa a fazer uma retenção de líquido no nosso corpo, o fluxo sanguíneo aumentado, nosso coração tem que trabalhar com maior esforço para bombear e mandar sangue filtrado para o nosso corpo. Então, seria um processo bem simples. Excesso de sódio, retenho líquido, aumento o fluxo sanguíneo, sobrecarga cardíaca e, ao longo de um tempo, a pressão arterial sobe para acompanhar esta minha demanda. A proibição do sal nas mesas dos estabelecimentos ainda depende de sanção do prefeito José Fortunati. O texto não prevê multa para aqueles que não cumprirem a medida. Obrigado. Obrigado.